Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui, pessoal, novamente no GTA San Andreas, com aquele mod muito querido e conhecido por todos, que torna verdadeiro diversos mitos e lendas relatados por diversos jogadores durante as suas jogatinas. E neste vídeo, pessoal, eu vou estar averiguando aqui a cidade de Palomínio Creek à procura de um ser, ou melhor, de uma criatura muito conhecida por todos nós e muito famosa na Escócia. É, pessoal, hoje nós vamos ver se realmente existe aqui um monstro do Lago Ness. Parece que ele veio visitar San Andreas nesse mod, então vamos dar uma olhada na região e ver se encontra alguma coisa, galera. Muitas pessoas afirmam durante as suas jogatinas de terem encontrado ele nadando perto de Palomínio Creek, por meio dessas regiões aqui. Algumas pessoas dizem que até o bote que elas usam, enquanto elas procuram, para de funcionar. Bom, daí eu não sei, né? Isso daí acontece quando a gente vê a T, na vida real. Agora, acontecer com o monstro marinho também é essa coisa meio tensa, né? Mas vamos lá. Por enquanto a gente não encontrou nada aqui na região. Mas tomara que a gente encontre, né, mano? Esse mod aqui, ele torna verdadeiro o seu negócio, então ele adiciona coisa nova para o GTA. Tem que existir esse bicho, mano. Se realmente existir, eu vou ficar muito surpreso. Porque imagina como é que deve ser esse monstro, velho. Bom, eu vim aqui nessa ponta aqui. Nossa, cara! Olha que foda! Olha que foda! Que foda! Depende de como a gente olha, ele some. Olha só que tri... Nossa, mano! Vamos olhar de perto aqui. Nossa, não tem nem como olhar de perto. O máximo que a gente consegue aproximar com o sniper é assim, ó. Ai, meu! Esses modders são muito foda! Eles adicionaram o Ness, cara! Para o GTA Sandras! Será que a gente consegue mergulhar e ver como é que ele é? O corpo dele ali dentro do mar? Vamos tentar. Bom, tem como ver um pouquinho só. Se a gente se aproximar muito, eu acho que ele desaparece. Que foda, velho! Só que ele não é um NPC, né? Não é uma pessoa. Então eu acho que não tem como a gente atirar nele. A gente pode tentar depois. Vamos ver. Dá para chegar mais perto, será? Tomara que ele não mate a gente, cara. Acho melhor para a gente testar ver se dá para atirar nele para depois se aproximar, né? Porque se caso ele matar a gente aí, a gente acaba se ferrando. Bom, peguei um negócio aqui. Agora o foda é pular aqui em cima. Pronto. Bom, eu vi só de sniper, então não tem como ver se ele tem vida. Porque eu queria sniper só para dar um scopezinho, né? Se caso a gente encontrasse alguma coisa interessante. A gente encontrou muito mais do que isso, cara. A gente encontrou um monstro mesmo. Que foda. Nossa, o DJ está meio lento aqui. Vamos chegar mais perto do bicho. Parece que se a gente chegar perto, ele não some, não. Mas vamos ver se ele tem textura. Se ele tem colisão. Eita! Encostei no bicho e já morri, cara. O Ness é violento, hein, pessoal. Então acho que é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aí da nossa série GTA Sandras. Mitos e lendas. Se gostaram, não se esqueçam de clicar naquele like ali. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal aí para receber mais vídeos da série. E é isso daí. Muito obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. E, claro, pelos likes que vocês vêm deixando nessa série. Que está sendo muito foda, pessoal. O feedback de vocês está sendo muito foda. Certo? Então é isso. Muito obrigado a todos, meus queridos patriarcas. Até mais. Um grande abraço. E a polícia perseguindo o melhante. E fui!